Olá, gente, para esse novo vídeo, a partir de agora nós iremos dar início a um novo curso, certo? E vários vídeos serão, então, realizados para a temática da disciplina de harmonia e análise musical, certo? No geral, essa disciplina pode ser desdobrada de várias maneiras, né? E nesses vídeos serão explicados alguns aspectos gerais, né? Que tem a ver um pouco com a história da música, um pouco com a teoria musical, um pouco sobre a própria harmonia e a própria forma de analisar a música, tá? Esse é um vídeo introdutório, a gente espera que todos os vídeos não sejam tão longos, né? Vai até no máximo 10 minutos, mas que sejam vídeos mais focados, mais específicos, o suficiente para que você possa assistir aí uma, duas ou três vezes, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês a estrutura dessa nossa questão, né? Relativa aí à harmonia e análise musical, tá certo? Harmonia e análise musical. Só um minuto. Ok. Bom, então a gente começa aí, né? Entendendo que essa disciplina especificamente, né? Que é a harmonia e análise musical, ela é uma disciplina que trata, então, de diversos conteúdos, né? Ela vai passar aí por questões relativas ao contraponto, né? Uma técnica de construção melódica, que a gente vai ver em vídeos posteriores. Vai falar sobre a harmonia tonal, então, sobre o enfoque específico da harmonia tradicional, mas também tentando chegar um pouco sobre a harmonia popular, certo? A análise musical, né? Que seria justamente um tema específico, né? Que seria como você poder observar, né? Como é que você pode observar na partitura, ou mesmo auditivamente, como é que a música se desenvolve, né? Então, claro, tem relação ali um pouco com questões teóricas, né? Especificamente, envolve a questão de harmonia tonal, mas envolve outros conhecimentos que a gente vai tentar abordar ao longo desse curso, né? E a estruturação musical, certo? Então, de modo geral, se relaciona a esses conteúdos teóricos, mas também, né? A conteúdos como a história da música, a estética, né? A estética musical, certo? E, de forma geral, a gente trabalha dessa forma, tá? Os conhecimentos desse campo, né? São desenvolvidos normalmente por psicólogos, desculpa, por musicólogos e também compositores, né? Intérpretes e críticos musicais, certo? Então, tudo que a gente vai falar aqui foi desenvolvido ao longo da história, né? Por uma dessas áreas aí, ou por mais de uma dessas áreas, certo? E também relacionamos diretamente a história da música, né? Porque é justamente a gente entender como o pensamento musical foi desenvolvido ao longo da história, né? Então, sobre o que falamos nesse conteúdo, né? Então, a gente vai estudar as bases históricas da construção das escalas, das sonoridades, das próprias músicas, né? A evolução do pensamento estrutural musical, ou seja, como os compositores ao longo da história, desde ali da Idade Média, o Renascimento, né? Foram pensando na organização do pensamento musical, ou seja, como é que eu vou estruturar a frase, como é que eu vou estruturar a ideia musical, né? Até mais ou menos nos dias de hoje, né? Técnicas de organização harmônica ao longo da história, isso tem a ver com, obviamente, a disciplina de harmonia tonal. Então, técnicas do contraponto, né? E construção melódica, certo? E, obviamente, a gente não vai abordar todos os dados, todas as regras relativas ao contraponto, né? Porque aí seria numa disciplina de contraponto. Mas a gente vai ver as bases gerais, tá certo? Formas e estruturas macromusicais ao longo da história, né? E reflexos práticos das mudanças de paradigmas estéticos ao longo da história. Ou seja, obviamente que a música não foi entendida pelo ser humano, né? Pela sociedade da mesma forma ao longo das épocas, né? Então, na Idade Média, se entendia a música de uma forma, né? No Renascimento, se entendia a música de outra forma e assim por diante. Então, essa mudança de paradigma acaba, obviamente, mudando a maneira como a música vai sendo desenvolvida, apresentada, estruturada, pensada, tudo mais, certo? Então, é mais ou menos essa também que seria uma das nossas reflexões nessa disciplina. Bom, então por que falar sobre história da música? Bom, você pode pensar assim, pô, mas não é teoria, né? Não é harmonia, não é análise. Então, para que tem a ver com história da música, né? Então, vamos lá. Toda teoria que temos hoje, né? Obviamente, foi desenvolvida e mudou bastante ao longo da história, né? E toda teoria musical de hoje ainda pode sofrer mudanças, seja agora ou no futuro. Bom, então conhecer a forma de uso histórico nos permite entender a música de hoje. Ou seja, a gente tem que entender que tudo que a gente faz hoje em termos musicais foi reflexo daquilo que foi feito há 50 anos atrás e o que foi feito há 50 anos atrás, daquilo que foi feito há 150 anos atrás, daquilo que foi feito há 300, 400, etc. Então, muita coisa, na verdade, você vai se espantar, mas muita coisa que se estuda música hoje foi criada, na verdade, na Antiga Grécia. Exatamente, há mais de 2.500 anos atrás, certo? Então, esse tempo todo foi pensado alguns elementos e esses elementos vão construindo o pensamento musical ao longo de todos esses mais de 2.000 anos, tá? Então, hoje a gente estuda alguns aspectos, como, por exemplo, a estruturação das escalas musicais, como, por exemplo, a afinação das notas, tá? Tudo isso tem reflexo lá atrás. Claro que a gente não precisa se aprofundar na música dos gregos, obviamente, nem precisa se aprofundar na música da Idade Média, por exemplo, né? Mas, alguns elementos que foram pensados lá foram trazidos ao longo da história até os dias de hoje e eu acho muito válido essa percepção, certo? Além disso, saber que certas coisas já existiam, como existiriam e como existiriam evitam que venhamos a ficar encantados por novidades que venham a ser vendidas para nós. Isso aqui é um ponto interessante, né? Muitas vezes a gente vê aí pelas redes sociais e locais, livros até, né? Ou propostas, né? Ah, um novo acorde, uma nova forma de ver a música, uma nova maneira de entender a teoria, etc. E muitas vezes não passa de algo que já existiu há muito tempo, né? Não é algo relativamente, realmente novo, né? E isso é interessante para a nossa maturidade e do nosso senso crítico musical, né? Ou seja, observar as coisas, elas têm seus valores, sim, ela pode ser uma maneira até interessante ou instigante de se ver uma determinada coisa, mas, alto lá, ela não é também a solução de todos os problemas musicais que nós temos, né? Afinal de contas, algo parecido já foi desenvolvido de alguma maneira, algo parecido já participou aí da música durante um bom tempo e em algum momento deixou de ser usual, né? Por exemplo, tem muita gente que olha e diz assim, poxa, aprender a usar os modos gregos na música é como abrir todo um horizonte e tal. E, de certa forma, é assim, são novas sonoridades, você tem novas possibilidades, mas não é tudo, né? Os modos já estão aí há muito tempo, não só a música atual usa, temos muitos exemplos musicais na história que utilizam os modos, né? Que, na verdade, são os modos litúrgicos, mais na frente a gente vai entender. E o fato de você estar utilizando, você apenas está se inserindo neste grupo que já conhecia os modos e já utilizava os modos de diversas formas diferentes, né? E aí, você, obviamente, que a partir daí você tem ainda muita coisa para inserir na sua música, né? É um bom princípio? Com certeza é um bom princípio, mas não é, entre aspas, o suprassumo da utilização musical. Muita coisa ainda é possível fazer e muita coisa tem sido feita, que às vezes é gente que não ouve falar, né? Esse é o ponto interessante aqui, ou seja, o nosso senso crítico, tá? Bom, além disso, é possível vermos as possibilidades que se abrem ao conhecer o que já foi pensado e o que ainda tem muito espaço para reflexão. E isso é verdade, né? Claro, por quê? Porque quando a gente começa a perceber, na história da música, tudo o que já foi pensado em termos musicais, a gente começa a abrir nossos horizontes para entender que tem coisas que podem ser pensadas e que ainda não o foram, né? E isso é muito interessante, na verdade. Então, hoje em dia, nós temos diversos pesquisadores, ainda no mundo como um todo, né? Olhando para trás para poder analisar o que nós temos hoje e, assim, poder propor para o futuro, né? Por isso que eu coloco lá que tudo que nós temos de teoria musical da atualidade já mudou, né? Daquilo que nós tínhamos antigamente e ainda pode mudar, porque muita coisa ainda está sendo proposta, tá certo? Bom, por fim, teremos uma maior preparação para avançarmos nossos estudos. Então, aqui entra o ponto interessante. A formação musical, ela é uma formação que abrange o que nós conhecemos na atualidade, mas também abrange a possibilidade de podermos pensar em outras possibilidades para o futuro, tá certo? Bom, mas por que não dividir as disciplinas? Por que não estudar apenas o contraponto, apenas a história da música, apenas a harmonia, apenas a análise, tudo separado, né? Então, veja bem, cada macaco no seu galho, seria essa a ideia, né? Quando estuda, é tudo separado. O que ocorre quando isso acontece, né? Estuda o contraponto, estuda a harmonia, estuda a análise, estuda a história da música. O que ocorre é que, muitas vezes, quando o aluno estuda o contraponto, ele acaba perdendo a visão de que aquele contraponto é algo desenvolvido dentro de um processo histórico, tá? E ele acaba estudando aquilo como se fosse uma coisa isolada, né, absoluta e tal. E aí, quando ele vai para a harmonia, ele acaba fazendo mais ou menos a mesma coisa. E pode ser, muitas vezes ocorre, que ele não consiga perceber a relação que existe naquilo que ele está estudando com a harmonia, em harmonia, com aquilo que ele estudou em contraponto, com aquilo que ele estudou em história e assim por diante, né? E qual é o problema disso, né? O problema disso é que você acaba tendo um conteúdo muito abstrato, sem muitas relações, né? E, aparentemente, como se ele fosse um conhecimento estanque. Ou seja, ele está ali, sempre esteve ali, nunca foi diferente, né? E, na verdade, não é assim que ocorre e que ocorreu, né? Todo o conhecimento que nos chegou passou por um processo de evolução, que essa evolução, claro, foi sendo uma influência geral entre vários outros aspectos. Por exemplo, o contraponto, as regras do contraponto modal, elas inspiram a maneira de trabalhar as notas e os intervalos que vão gerar as regras do contraponto tonal e também as regras da harmonia tonal, certo? Então, isso é uma evolução. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra, certo? Bom, e quando a gente estuda tudo junto, né? Aí vem a música como um organismo vivo, né? Ou seja, a linha do tempo torna-se o fio que unifica o conhecimento, né? Pois foram assim que ocorreram ao longo da história e do pensamento musical, como uma espiral crescente. O que eu quero dizer com o espiral crescente, né? Há aqui um pensamento, ele então vai se modificando, mas depois ele meio que volta, agora volta parecido com aquilo que era há alguns anos atrás, só que agora uma nova roupagem, né? E ele continua dessa forma, né? Então, muitas vezes certas abordagens vão e voltam, vão e voltam. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para a gente entender. o intervalo, né? O intervalo harmônico de quarta justa, né? O intervalo harmônico de quarta justa era muito importante para os gregos, por exemplo, na organização estrutural das suas escalas, né? E depois, na Idade Média, em um dado momento, o intervalo harmônico acaba não aparecendo, nem de quarta, nem as demais, porque a música torna-se monódica, né? Então, todo mundo cantando ali a mesma melodia, né? Beleza, está todo mundo cantando apenas intervalos melódicos, tá? Depois, né? Vêm os organos, ali na segunda metade da Idade Média também, e aí aparece novamente o intervalo de quarta, né? E o intervalo de quarta passa a ser um intervalo novamente importante para a construção de harmonias, principalmente nos organos paralelos, né? Não só de quarta, mas de quinta ou de oitava, né? E aí passa a ser novamente um intervalo importante. E depois, né? Já no Renascimento, aí entre a Idade Média e o Renascimento, você vê novamente o intervalo de quarta sendo repensado e agora virando o entendimento de que o intervalo harmônico, quando a duas vozes, na verdade, deixou de ser consonância e passa a ser considerado dissonância. Então, nesse momento, no Renascimento, o intervalo de quarta, embora usado, é usado como dissonância. E depois, novamente, o intervalo de quarta passa a ser consonância. Então, veja, uma simples questão como o intervalo foi sendo ressignificado ao longo da história, tá? E isso ocorre com várias coisas, acordes, escalas e assim por diante, tá? Então, por isso que é interessante essa compreensão, tá? E por onde começarmos, né? Então, para dar os primeiros passos, é preciso você ter um certo conhecimento de teoria básica musical, né? Que envolve saber as notas, intervalos, escalas e leitura musical, certo? Ter ouvido falar, pelo menos, dos aspectos relacionados à harmonia, tá? Acordes, por exemplo, funções, instrumentação, frase musical. Então, são conhecimentos gerais, né? Da teoria musical, certo? Já deve ter lido ou tido aula de aspectos gerais da história da música, né? Então, um pouco sobre a história da música, você precisa conhecer também, tá? E para facilitar, é bom tocar algum instrumento harmônico, tá? E ter disponibilidade para escutar muita música. Então, esse aqui é, basicamente, o nosso pré-requisito para que você possa se dar bem nesta disciplina, ok? Então, vamos lá.